Bom dia senhores, estamos aqui na Show Rural Copavel Para mais um evento Para mais um evento E olha quem eu encontrei logo cedo aqui Bora dar uma olhada na feira, ver as novidades Ver se tem novidade Pois é, vamos ver o que tem de novo Para nós conhecer e apresentar para o pessoal Essa é a nossa ideia Vamos dar uma andada aqui primeiro Para ver se tem um instante certinho E depois a gente vai apresentando para vocês Então bora para o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, aqui a gente tem uma novidade esse ano Que é o Case Magnum Black Limited Edition E ele está equipado com pneus Trelleborg, pessoal Inclusive está chegando Dois pneus desse aqui para a gente lá Que é o TM900 670-30 O meu lá acho que é 32 Se eu não me engano Esse aqui está duplado na frente e na traseira E está chique, hein Chique, chique, chique Olha só que top Na traseira também, tá pessoal Trelleborg Depois a gente vai vir aqui gravar um vídeo top Falando desses pneus aqui também Que está equipando esse trator aqui Nessa versão especial, tá Tem o Magnum já Mas esse aqui é o Black Limited Edition, tá Que é o... Vai vir em pretão assim, ó E aí todos eles que saírem dessa edição aqui Vai vir equipado com pneu Trelleborg Aí pessoal, para a criançada brincar Uma esteirinha com caçamba e pá ainda Olha aqui Que legal isso aqui Lembrou... Estobatinha, né Estobatinha E o cara pode ir em cima, hein É, o caboclo é aqui, né Não é aí, rapaz Olha aqui o outro aqui, ó Nossa senhora Se o Davi ver isso aqui fica doido Três marchas, ré, ó Partida elétrica, diesel E aqui tem uns comandinhos hidráulicos Rapaz, que chique Legal, hein Mini track Esse aqui vem a caçambinha atrás E a linha da câmera Olha só Esse aqui já tem um banquinho, né Esse já é mais completo Esse aqui tem até Se pedir vem ar-condicionado também Gabino e ar Olha aí Que legal que o bichinho é pistão na caçambinha e tudo, né E tem outro aqui também, ó Esse aqui já vem com banquinho Acho que também é só... Aquele ali também coloca, né É só uma adaptaçãozinha pra você ir sentada Pra quem trabalha com gado, né Pra limpar a... Aqui na região nossa chama de estrebaria, né O cara vem com a máquina e vem juntando retos large Ou vem juntando os dejetos, né Pessoal, todo ano a gente mostra, né Os equipamentos monstros da Civemasa Terraciador aqui De não sei quantos discos Tem que olhar ali Porque tem disco virado numa peste aqui Esse aqui é só pra trator bruto puxar Acho que é aquele case lá P.I. daqui, tá Esse é 40 discos, ó Na verdade eu achei que a potência requerida É 280 ou 320 Eu achei que era mais O case lá puxa Até o série S também O 374 Pode colocar aí Até o 324 Puxa E ó Monstrona aí também Todo ano eles trazem Essas big Hoje a Civemasa faz parte do grupo Da Tu, né Então Praticamente a mesma empresa Com dois tipos de equipamentos diferentes, né Um linha mais pesada Grande E a Tatu Mais tradição Aí, ó Com cilos Opa Normalmente Normalmente quando tá 390 Aí pode colocar Mais uns 20% em cima, né Ah, se pôr um areião Um areião pode ser um 420 camadas Pra trabalhar bem É Pessoal, aqui tem alguns Alguns cultivares de soja Mas aqui tá mais na linha De fungicida da Basf Ali tem as cultivares Daquele lado Ali tem cultivares Milho também E ó Até aqui no ambiente controlado Olha o tanto de dano que tem Tá Tá Então Aqui a Credence 15B70 E é uma soja bruta também, tá Porte grande Ó Aqui tá passado fungicida Tá E ó Embaixo aí Tá Pra vocês verem que Até no ambiente controlado O fungo pega do mesmo jeito Ela tá bem saudável, tá Mas não impede de ter fungo, não Pegamos ao stand da Estara É, o joinha é pra frente, assim Na verdade ele tá com a mão ao contrário ali, né Pessoal, deixei o Gede ali pelo caminho Foi gravar um vídeo ali no stand da Estara pra vocês E eu só vou andar nesse vídeo aqui Pra gente ver bastante Aonde tá o que, né E aí eu me posiciono certinho Amanhã cedo eu chego e já vou direto gravar Aquilo que eu achar interessante Pra mostrar pra vocês Porque o restante é mais do Mais do mesmo e o mesmo, tá Não tem lançamento Agora na feira A não ser algumas empresas novas Que abriram de equipamentos Que estão fazendo mais do mesmo Né, que nem eu falei pra vocês E Se eu ver alguma novidade Que nem aquele tratorzinho Que eu acabei de mostrar Aquilo ali é novidade Eu não tinha visto em feira ainda, tá Então é legal, né Que é umas coisinhas pequenas Mas também é legal mostrar Ó O stand da Massey Nossa Mais uma empresa aí, né Do grupo AGCO Então a Massey também É nossa amiga E ali logo depois já tá a Valtra, tá Então pra vocês se localizarem Eu não sei se vai dar tempo De vocês assistir esse vídeo Enquanto Eu tiver na feira Mas a Massey e a Valtra Sempre estão juntas Pela questão de Ó, e esse ano é coberto, tá Uma coisa bem legal Porque tem muita previsão de chuva E também o sol Rebenta com a gente aqui, tá Então esse ano Os dois estandes estão cobertos Pra dar maior conforto aí pro pessoal Ó, aqui tem mais variedades de De milho, de soja, de capim Daqui pra baixo Pessoal Tem uma boa parte aí É tudo parte de cultivares, né E manejos também com produtos E olha aí Hum, sei não, hein Já demos de cara com ele aqui Sei não Tô achando que vai aparecer um desse aqui Lá pra fazenda, hein O que que vocês acham? Na verdade é a hora que Vocês assistirem esse vídeo aqui Capaz de já ter Pessoal, vamos dar uma olhada aqui No stand da Valtra Então Fica com o próximo vídeo Que esse aí só foi eu chegando mesmo Pra vocês acompanhar Que nós estamos aqui E tem muita coisa legal Quem não veio no show rural Copavel Aconselho a vir Tá Que é uma das maiores feiras aí Do Brasil E da América Latina, tá Então aqui vocês vão Achar Tudo que vocês estiverem precisando E um pouco mais ainda Que você nem sabia que estava precisando Beleza? Bora pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau